Eu saí com a bolsa, eu falava, na mão, eu falei, não, minha outra bolsa, o retorno da menina, eu voltei pra pegar minha outra bolsa, e a hora que eu cheguei na porta da escola, que eu olhei pra trás, eu escutava um chiado, assim, acho que era águas, descendo, e só um praf, 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 e aquela onda de mano descendo, aquela coisa assim. Eu olhava e falava assim, gente, eu só vi isso com esse mundo. E todo mundo correndo e o ônibus passando, eu ainda consegui entrar no ônibus. E a hora que, só chegando a lama, a hora que eu virei para trás, que eu olhei para o lado, parte da lama já tinha descido e fazia assim. E um motorista com o ônibus, meu amigo, e eu, olha, Jardim, corre! Aí eu me encontrei com ele, domingo, falei, nossa, que a perda e ele, você está louca? Ele vem me ver. E assim, tá? Ele está totalmente desorientado também. Aí chegou a essa parte que a gente, o ônibus deve ter andado cem metros, hein? Os cem metros até a igreja, que tem o cemitério atrás. E a irmã da Paula, que avisou, porque na verdade, eu li uma notícia no jornal assim, e o funcionário entrou para a escola, a escola com o telefone. Então, para a escola com o telefone. Na verdade, quem quer que tenha ligado, só poderia ter ligado com o celular. O irmão da Paula, eu conversei com ele, ele falou que ele estava lá na hora. Ele falou assim, olha, eu só vi a hora que aquilo abriu. E foi um desespero. E ele ligou na hora e falou para ela, avisa o pessoal para sair da frente, que a barragem está descendo. E ela montou na moto e saiu gritando, corre, corre, a barragem está descendo. E a comunidade, ela já vinha de conversas com a sala. Então, assim, se você falasse, a barragem rachou, sem descer, o povo já ia sair com ele. Então, a hora que ela falou, ninguém parou para, nossa, será que estava? As pessoas saíram correndo. A hora que o ônibus parou, já perto da igreja, assim, mais alto, a irmã da Paula, a Cláudia, ela estava segurando a círculo, gritando todo mundo, corre, gente, corre, passa aqui. A Cláudia estava de cabelo molhado no pão. Ela estava tomando banho, do jeito que ela estava, ela saiu. E aí passou todo mundo, a gente passou, e essa parte de subir no barranco. E as pessoas idosas que não acreditavam a andar. Aí eu subi para o barranco e joguei minhas bolsas para o ar, que comecei a ajudar a puxar o pessoal também. Então, assim, deve ter tido um ônibus de 1,90 m que eu puxei para cima do barranco, não sei como. E as pessoas que não conseguiam andar. Aí a gente tinha que carregar, correr, e tinham aquelas que estavam paralisadas, assim, você passava a mão na pessoa e saia correndo e empurrando. E eu me lembro de um senhor, que foi ótimo, na igreja, que a gente, vem, 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 ele, não, 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 vem. Aí o pessoal desceu, foi empurrando e a gente puxando. Teve gente que, nessa puxação, a gente chegou a quebrar costela na pessoa, porque você puxa de qualquer jeito, não tem. E os meninos, né? Tinha um dos meus, do tempo integral, os meninos, tia, tia, pelo amor de Deus, não quer morrer, não quer morrer, eu vou ler também, não, não, não é? Aí, puxando esses meninos também, eles em pânico, a população foi em pânico. E aí a gente conseguiu puxar todo mundo para cima, porque eu não sabia onde que a mão ia parar. E a hora que o ônibus saiu e parou em frente a essa igreja, que eu descia e eu ia para trás, era tudo amplo. Você só via as casas deslizando, né? Uma coisa assim, que não sai da lembrança, foi uma casa com o baral e as roupas penduradas. A casa deslizada inteira com o baral e as roupas penduradas. E eu falei, gente, o que está acontecendo? E vinha caminhando, rodando, carro rodando, lavando. Aí conseguiram subir, né? Ficam correndo para o meio do mato, aí alcançamos de uma outra rua. A hora que a gente chegou no meio da rua, uma criança meia aonde. Ela é uma criança, assim, pequena mesmo. Acho que era o filho da... É o irmão da Pâmela. Eu acho que era o irmão da Pâmela. Eu sei que criança que era. Do Briciã, o filho do Briciã. E o menino, dois anos, perrando e gritando, a gente olhava, não achava, só relama. E eu sei que até teve um rapaz, ele tinha uma roupa, colocou que na mão, foi da tira do menino. Aí, a dona mão me foi tirando. Deve ter tirado umas dez pessoas da roupa. E aí, não sei o que que acontece, que alguém passa um WhatsApp, é outra barragem da Pâmela, é outro desespero, aí corre para cima de novo. E isso eu já estava assim com a minha boca. Eu, de cerca, na hora que eu cheguei lá nessa outra igreja, eu sei que eu vi uma caixa d'água, eu distampei a caixa d'água, enfiei a mão, passei o rosto da água quente. Eu falei, como eu estou conseguindo vencer essa maravilhosa, que era a caixa d'água sintética. Eu falei, é a água da ciência, vai, é essa a água. E aí, começa todo aquele trabalho de pegar a água, levar para as pessoas, tentar acalmar, se é que é possível acalmar alguém. Aí, veio o primeiro helicóptero. O helicóptero verde. Aí, logo a gente identificou que era o da récorda. Aí, o helicóptero circulava só em cima, lá da uma salva. Aí, mostrava aquilo. E eu falei, nossa, as pessoas devem estar autorizadas. Porque, em momento algum, eu vi ele circulando em cima de onde a gente estava. Tanto que, aqui, Mariana, a primeira notícia que chega, a primeira imagem foi da escola. E o que todo mundo concluiu é que todo mundo tinha medo dentro da escola. E o que não aconteceu. Foi uma das últimas pessoas a sair da escola. Acho que foi eu, ela e o último no Cimar, que é a cantilha. E foi a última que saiu da escola. E, depois, veio o helicóptero da polícia civil. Que, aliás, a polícia civil fez quatro resgates na lama. E o pessoal indicando ali, ali. E eles tiraram essas pessoas na lama. Aí, desceu o helicóptero da polícia militar. Aí, depois, desceu o helicóptero do povo de novo. No campo. E aí, tudo bem. E o que mais me impressiona é como nós não estamos preparados para situações de alta complexidade. Porque, ao que você pega uma situação dessa, as pessoas estão, assim, no máximo de estresse. Imagina quem tem problema de pressão em coração. Quando o momento desce, aí vem uma média, olha as pessoas, assim, em remédio. Ah, tá, mas você não pode dar remédio de pressão, mas você pode estar trazendo um AS. Aí, eu fiz um levantamento, já estava anoitecendo. E, aí, eu virei para o comandante, porque, assim, vem cá, tem um monte de gente aqui cardíaco, com pressão alta. Precisa de remédio. Essas pessoas vão passar a noite. Aí, ele, olha, remédio, socorro, sua mãe. E, falei, olha, o que? Toma, beleza. Aí, a hora que subiu, o último helicóptero, que foi no ponto de morrer, as pessoas, e nós vamos ficar aqui sozinhos, abandonados. Eu falei, nós vamos ficar aqui sozinhos e abandonados. Aí, o mundo foi subindo. Aí, começavam a fazer fuguê, porque não tínhamos, né, a energia estava cortada. E, as pessoas só começaram a disponibilizar a comida que tinham. E, ainda assim, aquelas pessoas, perdendo tudo, elas estavam fazendo café, bolo, sabe? Assim, foi uma coisa... A solidariedade, a gente estava sozinha e cuidando uns dos outros. Então, as pessoas, por fim, elas se alimentaram, foram acalmando. E, chorando, assim, mais de uma milha, sentado, chorando, porque a gente não tem mais nada. Pessoas, assim, de 70 anos. Minha casa foi embora, por conta do corpo. Estou passando mal, não tenho remédio. Aí, eu andava e falava, sua filha está aqui. Não, está aqui. A família está aqui, está aqui fora. O que você vê? Eu tenho que ser essa pessoa. Mas, assim, muito, muito difícil. Muito difícil. Aí, eu falava para eles, olha, gente, eu vou ficar com vocês aqui. Eles só sabem que eu tenho com vocês. E, de fato, fiquei até o outro dia. Chegou uma... Um carro da polícia para resgatar os professores e tal. E o meu morador, o meu ator, ele falou, você é professora, o professor tem prioridade. Eu fiquei, minha filha, nesse momento, eu não tenho prioridade. Gente, a América que vocês vivem, a América que eu vivi aqui. E eu não vou sair daqui, eu saio daqui a hora que der. Eu virei para as pessoas e falei, gente, a prioridade tem de ser pessoa machucada, idoso, criança, doente. Deixe um senhor que o povo carregava ele no carrinho de mão porque ele não conseguia andar. O senhor até, assim, muito alto, mas, assim, idoso. Então, eu ficava olhando aqui e ficava assim, nossa, por isso que eu tenho aqui para o Gustavo, os professores, mas o povo pode morrer. Sabe? Eu saí com ele, se atravessei no caminho de mão, junto com todo mundo. Com relação ao caminhão, hoje eu perguntei sobre o motorista, ele perdeu o filho, ele voltou com o caminhão, tentou resgatar o filho, não conseguiu, ele está internado, está com, acho que tirou o pé, alguma coisa assim. E essa coisa dele, dele resgatar, que ela não viu, mas não viu, ele chegou para entregar pó de grita. E a hora que virou aquele desespero, que não conseguiu jogar o pó de grita no meio da rua, ele ia pegando as crianças e jogando para cima da caçada do caminhão. E saiu, a hora que ele encheu, ele saiu correndo. E a hora que ele chega na ponte, a lama chega e veio com ele. O caminhão ainda deu uma escorregada e ele conseguiu passar, e os meninos chegaram na Santa Rita, sujos, assustados, chorando, desesperados, querendo saber de pai, querendo saber de mãe. E, do outro lado, os pais desesperados, querendo saber dos filhos. E com relação a esse número de mortos do distrito, eu tenho conversado todos os dias, pelas minhas contas ali, conversando com todo mundo, naquela mesma noite, porque eu andei pelo distrito, eu conversei com todo mundo, eu contava assim, de fulano, de ciflano, gente, pelas minhas contas, não eram mais do que 12 pessoas de Bento Rodrigues. Então, alguém virou e falou, não, morreram 80 pessoas de Bento Rodrigues, não morreram. Vocês podem perguntar a qualquer pessoa da comunidade, eles falam, fulano, 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 fulano. Então, assim, com relação ao número dos mortos da comunidade, não foi essas optâncias, gente. Porque foi muita correria e foi muita gente, igual esse rapaz, tirou a roupa e pulou no meio da lama, sem saber se estava fundo, se ia ficar agarrado. Então, foi todo mundo tentando salvar todo mundo. Ele não foi assim, salve-se que puder. Ele foi a coisa, salve o que puder. Então, foi muita gente ajudando, foi muita gente correndo, foi muita gente se arriscando. E as pessoas, não tem mente, elas falam, não, você foi muito corajosa. Eu não fui corajosa, eu estava morrendo de medo que o todo mundo estava. Só que o pânico provoca duas reações. Ou você fica parado com uma professora que trabalha comigo, eu olhava para ela, o olho estava regalado. E a Renata, assim, ela não sabia para que lado ela ia. Ela chorava por qualquer coisa que falava, ela estava em escola. Ou você fica completamente eletro. Isso aí não é heroísmo, não é coragem. Eu acho que é um instinto de sobrevivência. Porque você pega esse rapaz que pulou. Se hoje ele parasse e visse aqui, eu não estou lá. o cara do caminhão, o risco que ele correu junto com aquela caçama cheia de crianças. Ele chega na ponte junto com a lã. Então, ah, é um ato de heroísmo? Pode até parecer um ato de heroísmo, mas é o desespero que a gente tem de ver as pessoas morrendo. Você, cruz braço, não posso usar a lã. Não posso chegar na lã. porque essa história não é tóxica. E o cheiro horrível que a gente sentiu com o tempo. A gente respirou um cheiro horrível o tempo inteiro. E ainda tinha um dos professores que estavam extremamente assustados. Eu não sei como que o repórter achou o telefone dele. Aí ela que me pegou, ele achou que era uma tia. Ele falou, não tinha, estou bem aí, a moça. Aqui é fulana da Record. Por favor, tinha uma foto, manda pela internet. Ele falou, minha filha, eu estou com os nebaflando, a pele está querendo foto. Aí eu falei para ele, vai ver, ele está querendo uma selfie, aquela cara de jota para ter cenário. O horroroso. Então, o oportunismo das pessoas e outra coisa, essas pessoas estão cansadas. Essas pessoas estão cansadas desse sensacionalismo, cansadas de ouvir coisa trocada. Porque eu acho que esse momento é um momento que ninguém ainda sabe exatamente o que aconteceu. tem que voltar. Cada dia que eu leio o que está na mídia, eu leio coisas que eu fico assim, gente, como? Agora, esse momento é um momento de visibilidade. Passei por isso com o acidente do César em Goiânia, em 1988. E é essa coisa, enquanto você está visível e todo mundo quer ajudar e aquela sensibilidade, mas daqui a pouco a vida das pessoas volta. Tem que voltar. você pode ficar focado só nesse desastre, nesse acidente. Daqui a pouco a mídia está procurando outra novidade, outra casalta, você vê outras vítimas. mas eu acho que a gente tem que se preocupar com essas pessoas, mas eu acho que tem um pouco de respeito por esse sofrimento delas nesse momento. porque tem coisa que eu ando lendo e ando escutando que tem hora que eu rito e eu brinco porque não é desse jeito, não foi daquela forma, as pessoas estão assustadas e elas não sabem como vai ficar a vida. Agora, uma coisa que ela falou eu tenho certeza, eles não aceitam não ficarem juntos. Isso aí é uma coisa deles. Eles já deixaram muito claro. nós queremos ficar juntos. Não interessa se é aqui, se é ali, alguém pergunta. Ah, mas vamos voltar para o Beto Rodrigues? Jamais. Nunca mais. Isso aí eles não lembram. E o distrito, ele é de 1697. A fundação é dessa época. E até onde eu sei, a Samarco já vem há muito tempo fazendo avaliação de todos os imóveis. mas a Samarco sabe de tudo isso. Sabe de cada coisa que existe, sabe de cada metragem ali. Porque eles mesmos confiam nisso. E a Samarco já fez, já quis comprar todo o distrito. Aí fica aquela coisa, ah, mas a Samarco já quis comprar, mas eu não tenho obrigações de sair do lugar que eu não tenho. Então, acho que tem que ter esse livro que é um paru. É um minuto? Não. Não.